É bem uma madrugada, peguei uma carona na estrada Carro potente na potência de estrada Peguei essa carona com a tremenda gata Peguei uma carona na tremenda gata Os olhos feriam a boca, vermelha, sensual Seu corpo, modelo de mulher, não há outro igual Uma loura, eu peguei uma carona no seu carro Ô gata, pra que você vai que eu mostro Ela diz, o José Valdeira Ela sabia do meu itinerário Que eu também morava no corredor José Valdeira Gata, eu gostei da carona Você é linda pra cachorra Gata, eu gostei da carona Você é linda pra morrer Pra cachorra Ela me abraçou, me beijou Diz, você é um corno lindo Ela me abraçou, me beijou Diz, você é um corno lindo O amor, eu fiz pra aquela gata No seu carro Foi o amor Que eu fiz Na gata do seu carro Ele traz pra frente Ele traz pra frente Ele traz pra frente Diz, você é um corno lindo E se é um corno lindo Que eu vou fazer Não sei o que eu fiz Legenda por Sônia Ruberti